Música Então, o skate de Santo Anjo, né, cara? O skate é bem bacana ali. Ela é, como eu falei até nos jornais locais, que é um esporte de cidades maiores, cidades de grandes cenas, mas como Santo Anjo é uma cidade médio e forte, ela é uma cidade urbana, ao mesmo tempo o skate é bem desenvolvido. Tipo, a galera tem bastante praticantes. Para quem está começando, o principal mesmo é ter um skate bom. No caso, shape, rodas, truques. E também tem o skate montado, que são semi-profissionais, que é bacana também para quem está começando. Mas geralmente o pessoal já quer montar aquele skate top, aquele skate para começar já na atividade mesmo. Pô, no skate, assim, ó, o shape, que é a madeira, geralmente para ser um esporte de empate, ser um esporte radical, que tanto pode pular a escada, descer com a irmão, geralmente ele quebra. Os rolamentos podem estourar por causa da sujeira da rua, mas isso é normal, você sempre está trocando, fazendo a posição deles. O que a gente indica? Para quem está começando, aquele garoto, aquela garota começando a andar 5 anos, a 10 anos, é bom ter uma joelheira, uma joelheira, um capacete, uma luva, até porque ele está começando, né? Pô, como é que eu vou te dizer assim, ó, vou te dizer que ele é um tênis já mais reforçado, costurado, com um solado mais reto para encaixar direito na madeira, né, no shape ali, que é a parte de cima do skate. Ele é em couro, geralmente os tênis são reforçados com dois couro, para ele ter uma durabilidade melhor. Então, John, como é que vai funcionar ali as batalhas, como é que vai ser a parte da dança, a parte do DJ, como é que vai ser, John? Ah, vai ser uma competição bem bacana, tem a parte do break, vai ser competição um versus um, um vai batalhar contra o outro, e quem se desenvolver melhor na música, que o DJ vai tocar, se sair melhor, aí vai levar a premiação. Vai ter as batalhas de style também, que é todos os estilos, não tem diferença de estilos, vai lá, competa, mas não é uma competição, né, é mais para a união da galera. O Como Cultural é uma ação em prol da coletividade das culturas urbanas, comentando o skate, a dança, o grafite, a arte em nosso município, porque são culturas totalmente diferentes, que muitos não conhecem, eles só conhecem uma, então a gente está tentando mostrar outras, e não é só do futebol que se vive, vive de vários outros esportes, várias culturas, porque ele faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para a saúde, faz bem para tudo. É um estilo de vida, não só um esporte, é um estilo de vida. É um estilo de vida.